Seja bem-vindo a Notícias das Marcas. Vamos aos destaques da semana? Eu já começo com uma boa notícia. O Marcas e Máquinas está concorrendo ao prêmio Mais Admirados do Agronegócio. Promovido por jornalistas e companhia, concorremos em duas categorias, como canal digital e como jornalista, eu, Elaine Valdez. Se acha que o Marcas e Máquinas merece o seu voto, saiba que você pode decidir essa disputa que considera ainda outros veículos que cobrem o agronegócio. Basta clicar ou copiar este endereço que vou deixar aqui na sua legenda e votar nessas duas categorias, canal digital e jornalista. Expandindo o mercado nacional e de olho no mercado internacional, a PVT Agriculture anuncia sua agenda de eventos para o mês de maio. Depois do sucesso da AgriShow, é a hora da PVT participar da Nampo Harvest Day 2023, feira que acontece na África do Sul, de 16 a 19 de maio. O objetivo é tornar a marca cada vez mais conhecida no mercado externo. E desde a semana passada, os fãs da Massa e Félixson estão tendo a oportunidade de acompanhar um novo teste drive do MF3 e 400. No teste drive, é possível acompanhar um novo piloto elétrico da marca. Gravado pela equipe do Marcas e Máquinas, o episódio conta com a participação do agroinfluencer e produtor de café, Rafael Stefani, e do especialista da Massa, Eder Pinheiro. Se você ainda não viu, corre lá em nossas redes ou na página da Massa e se surpreenda com o resultado. O Notícias das Marcas vai ficando por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau.